Olá estudantes do sétimo ano, nesse vídeo vamos falar sobre as propriedades de potência. Você saberia como então aplicar as propriedades neste exemplo? Neste exemplo nós temos menos 1 elevado ao quadrado vezes menos 1 elevado à primeira potência e reparem que nós temos uma multiplicação de potências de mesma base. Neste caso nós conservamos a base e somamos os expoentes. Então eu conservo a base menos 1 e somo os expoentes. Resultado, menos 1 elevado à terceira potência. É importante lembrar que essa regra é válida apenas quando eu estou multiplicando potências com bases iguais. Como aqui a base é menos 1 e aqui a base também é menos 1, nós conservamos a base e somamos os expoentes. Menos 1 elevado à terceira potência é uma base negativa com expoente ímpar. Toda base negativa com expoente ímpar dá um resultado negativa. Na segunda propriedade nós temos a divisão de potências também de mesma base. Na divisão eu conservo a minha base que é menos 3 e subtraio os expoentes. Então aqui nós temos menos 3 elevado à quinta potência dividido por menos 3 elevado à terceira potência. Então vai ser igual a menos 3 elevado a 5 menos 3. Ou seja, mantemos a base e subtraímos os expoentes. Resultado, menos 3 elevado ao quadrado. Toda vez que nós temos uma base negativa com expoente par, o resultado fica positivo. Ou seja, nós temos menos 3 vezes menos 3 que é igual a mais 9. Não esqueçam que esta propriedade é válida também apenas quando as bases forem iguais. Se aqui nós tivéssemos assim, menos 3 elevado à quinta potência dividido por 2 elevado à terceira, nós não poderíamos aplicar essa propriedade. Nós teríamos que resolver separadamente cada potência e depois fazer a divisão. Ok? E por fim, nós temos a potência de potência. Ou seja, nós temos menos 2 elevado à terceira potência e tudo isso elevado ao quadrado. Neste caso, nós mantemos a base que é 2, que ficou faltando então um sinalzinho de menos, né? Menos 2 e multiplicamos os expoentes. Nós transformamos em um único expoente. 3 vezes 2, 6. 2 elevado à sexta potência é a mesma coisa que 64, ok? Se o 2 for positivo, é a mesma coisa que mais 64. E se o 2 for negativo? Também. Se o 2 aqui fosse negativo, o resultado também daria mais 64, já que toda base negativa com expoente par gera um valor positivo, ok? Então aqui nós temos um resuminho das propriedades. Olha lá. Multiplicação de potências de mesma base, conserva a base, somos expoentes. Na divisão, mantém a base e subtrai-se os expoentes. Potência de potência, nós conservamos a base e multiplicamos os expoentes. E aqui quando nós temos um produto, um produto elevado a uma potência, né? Nós transformamos cada termo desse do produto em uma potência, ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Neste vídeo nós falamos sobre propriedades de potência. Espero que tenham gostado e até breve!